Oi gente, a nossa receitinha do dia é hoje. Tô vindo com mais uma receita aí pra vocês, gente. Já está no canal a receita já do detergente, né? Igual do mercado, com a base transparente, né? Que tá aí no canal também. E hoje eu tô vindo com mais uma receitinha com essa base. Só que a gente vai tá fazendo hoje o homo, gente, líquido super concentrado. Vai tá vindo com a base e com o homo em pó do mercado. Aqui nessas panelas, gente, tem três panelas aqui com água fervendo. Nessa do meio aqui que eu vou tá dissolvendo o sabão em pó, tem dois litros de água fervendo. Aqui já tem mais um litro e meio, aqui três litros e meio de água. E tá ali dois litros da nossa base transparente. Vou começar a dissolver agora aqui com vocês um quilo, gente, do sabão em pó homo. Isso aqui é a grande dúvida aí. Vou começar agora porque a água já tá aqui fervendo. E vou tá dando parada. Pra depois a gente tá começando a acrescentar na nossa base. Eu vou tá mudando todas as posições aqui. Colocando a nossa base e a nossa base. A gente vai acrescentar esse sabão na base. E no final da receita aí, gente, tem um ingrediente surpresa aí que eu vou tá colocando aqui pra vocês e falando sobre esse ingrediente. Uma seguidora usou e deu super certo e a gente vai tá usando aqui hoje. Vou tá só dando mais uma abrida na boca dessa caixa aqui, só um minuto. Voltei aqui, já dei mais uma abertura aqui na boca da caixa. Vamos dissolver, gente. Isso aqui é uma grande pedida aí no canal. Os que estão fazendo pra vender com esse sabão homo aqui, gente. Pra tá espumando muito, né? Olha isso. Se espumar muito aqui, eu vou ter que desligar o fogo, gente. Já desliguei pra ir dissolvendo aqui, mexendo. Olha isso. Mas eu tô com a outra panela aqui, qualquer coisa eu passo pra outra também. Porque vamos acrescentar tudo na base. Agora eu volto em todas as posições mudadas aqui com a bacia e vamos acrescentar. Esse aqui. E podem tá colocando qualquer marca, viu, gente? Sabão em pó aqui, nessa base. Vou colocando esse aqui que eu comprei na promoção. Vou dar uma pancadinha aqui porque deu uma pregada aqui no fundo da caixa. Mas não coloquei tudo ainda. Tá desligado, gente, nesse momento. Agora eu vou ligar o fogo de novo. Deu muita espuma aqui. Vou dar mais uma pancadinha aqui, gente. Deu no fundo da caixa. Soltou. Esse aqui vai ser aquele sabão que vocês coloquem um copinho na máquina. Vai espumar aí, gente, até a décima terceira geração. Ou gerações futuras aí. E a espuma não vai acabar. Olha esse aqui. Já foi. Caixa todinha. Agora eu vou dar mais uma ligada no fogo. Porque tava levantando muita espuma. Agora sim. Vamos dar uma dissolvida boa aqui. Olha isso. Mexendo bem mesmo pra tá dando a... Desmanchar essas bolinhas todas, viu, gente? Olha aí que maravilha. Olha aí nós vamos acrescentar ali na nossa base. Não tem algumas bolinhas. Tem que mexer bem. Pra dissolver aqui. Dissolver nós vamos colocar ali. Olha isso, ó. Ainda tem algumas bolinhas. Mais um pouco. Olha isso. Tá mais uma mexida boa. Olha aqui. Quase dissolvido já. Dissolvendo eu vou tá desligando o fogo. Tirando as panelas daqui. Fazer a nossa bacia. Olha isso. Olha só mais um pouquinho, gente. Olha como que já tá. Comprem na promoção, gente. Eu paguei por esse quilo de sabão aqui na minha cidade. Na promoção, seis reais. Compensa. Mas se na sua cidade for mais caro. Comprem um quilo aí na promoção de outra marca. E sigam certinho que vai dar certo também. Olha isso. Deixa eu dar uma fervidinha agora. Que fervendo a gente certifica, né, gente? Que dissolveu completamente aqui, ó. Tá fervendo, ó. Pra encorpar bem. Dissolver bem ele. Pra não dar problema lá na frente. Não tá completamente dissolvido. Olha isso. Só mais um pouquinho aqui com vocês. E aí, né, levantar a fervura. Vou deixar pra vocês verem o ponto. Olha isso. Fiquei no ponto de feijão, gente. Quando a gente faz o feijão, que ele tá dando ponto, ó. Apurando, ó. Olha isso aí. Esse momento já tá quase no ponto. Olha isso. Deixa eu ferver mais um pouquinho aqui. Olha isso. A gente tá querendo cair mais da concha. Olha isso, ó. Tá vendo? Que vai ser aquele homo líquido, gente. Super concentrado mesmo. Olha aí. Vamos certificar que já dissolveu tudo. Nesse ponto aqui, gente. Já pode desligar o fogo. Vou desligar todas as águas também. Vou tá mudando as posições. Já volto com vocês com a baciona aqui. Só um minutinho. Oi, gente. Voltei aqui. Já coloquei a nossa bacia. Gente, a nossa baciona rachou o fundo, amigas e amigos. Tô com essa aqui diferente. Mas tô providenciada a outra transparente pra gente. Porque é melhor pra vocês verem a cor certinho. Mais a nossa base transparente tá aqui. Olha isso, gente. Olha o problema. Olha que bonito que ficou isso aqui. Tá dando nem pra ver aqui no fundo da bacia. Olha isso. Pegar aqui tudo. Fechar nenhum restinho que o treino tá fácil pra ninguém. Olha isso aqui. E que nessa vasilhinha a gente pode passar a água fervendo que vai entrar pra pegar o restante aqui também. Olha isso. Tá caindo aqui, gente. Olha o ponto de gel. Nossa base. Colocar a água fervendo aqui. Agora. Vou colocar aqui já, gente. Um litro de água fervendo aqui na vasilha de sorvete. Pra pegar o restantezinho aqui. Agora aqui eu vou acrescentar o nosso sabão em pó dissolvido, gente. Na sequência. Só um minutinho que eu tô pegando aqui. Dá uma mexida boa aqui. Colocar aí. Vou mexer sem parar. Olha isso aqui, ó. Agora, gente. Nesse fundo dessa panela também eu vou passar uma água. Água fervendo. Olha isso aqui. Que maravilha, gente. Essa base ficou um sonho. Vocês viram aí. Olha isso aqui. Vamos encorpar bem aqui sabão em pó com ela. Maravilhoso. O sabão tá bem quente. A base, vocês sabem, né? Que tem que ser dissolvido com água quente. O sabão já entrou aqui fervendo mesmo. Pra encorpar bem. Vamos acrescentar as outras águas fervendo aqui pra encorpar mais. Depois vamos com a fria. Olha isso aqui. Vai encorpor. Vou pegar a água fria aqui agora. Fria não, gente. A pessoa ficou equivocada. Fervendo. Vou passar na panela aqui. Só um minutinho. Pegar tudo. Ainda ficou no fundo da panela aqui. Dá uma virada. Pô. Olha esse aqui. Primeiro que eu vou virar vai ser ela. Olha aqui, ó. Pegando o restantezinho no fundo da panela, gente. Mas ainda ficou um pouquinho. Depois a gente dá uma fervidinha. Olha isso. Maravilha. Aqui do meu lado já tem mais 3 litros de água, gente, que tava fervendo. Vamos colocar aqui agora pra tá se identificando que tá bem dissolvido mesmo isso aqui. Aqui. Pode pôr direto. Mexer bem. Pra dar encorpar. Olha isso. Pra dar uma engrossada boa, gente. A base que for pôr no água aqui agora vai pesando. Olha isso. Agora, gente, que eu falei pra vocês. Eu coloquei um litro de água ali. Fervido e dissolvido. Vou mostrar pra vocês. Que eu falei que ia ter um segredinho nessa receita. Olha aqui. Duas colheres, gente. De sopa. Desse emossificante aqui pra sorvete. Vânia, você tá colocando nessa receita de sabão? Gente, uma seguidora fez o homo de 55 litros. Ela tava com tudo contra ela. Porque ela não tinha todos os ingredientes pra essa receita. E ela falou. Vânia, eu não tinha o álcool. Nem 70%. Ela tinha um álcool 46%. Ela colocou ele. Colocou o vinagre junto. E mornou o óleo, né? Pra poder dar ponto de traço mais rápido. Colocou. E ela não tinha o tiramanchas. Colocou oxigenado. Ela bateu com a furadeira. Só que pra o sabão dela não separar. Ela fez muitas modificações na receita. Ela colocou duas colheres de sopa do emossificante. E bateu junto, gente. Ela falou. Vânia, meu sabão simplesmente ficou um sonho. Ela tava com tudo contra ela, viu, gente? Porque na cidade dela não tinha as coisas pra receita. Do homo de 55 litros. Então, essa receita aqui vai tá entrando só esses três produtos. Vai ser uma guinada aí pros que estão fazendo pra vender. De repente na sua cidade não tem. E dessa forma que vocês vão fazer. Vai dar certo. Olha aqui. Já tá aqui dissolvido, ó. Duas colheres de sopa do emossificante e um litro de água fervente de sopa, gente. Fica tipo um creme. Vamos colocar agora, nesse momento aqui, pra encorpar. Vânia, pra quê? Não de separar, gente. E outra coisa. Esse emossificante, vocês acham aí. Toda cidade tem uma sorveteria. Vão lá, fala. Tia, me vende um pouquinho aí que ele vai te vender. Vão me salvar a minha receitinha. Olha aqui. Mas em casa de embalagem, gente. Produto pra festa aqui na minha cidade, acha, viu? Qualquer um que vocês forem aqui, eu compaguei. Aqui tem 200 gramas. Eu paguei 4,50 por 200 gramas aqui. Mas tem de 1 quilo. A marca desse aqui é Marvel, gente. Gel Plus. Olha esse aqui. Aí vocês podem comprar e fazer, que vai estar dando certinho. Olha isso. Agora a gente vai começar a acrescentar água fria aqui. Mais uns 6, 7 litros aqui. Vou providenciar, gente. Vou estar pegando a água fria aqui e já volto com vocês. Olha aqui, gente. Vou começar a colocar a água fria agora. Aqui, 1,5 litro aqui comigo. Colocando e mexendo bem, hein? Olha isso. Vou dar o choque aqui, né? Tá espumando muito, gente. Mas vocês sabem, pra espumar mesmo. Olha isso. Tem gente que compra, né, gente? Sabão em grande quantidade. E, de repente, tem gente que não gosta de tapar na máquina, né? Às vezes não dissolve direito. E assim, não. Vai fazer a receitinha e vai estar podendo usar aqui, ó. Maravilhosamente bem. Essa espuminha, depois ela vai se aquietar, gente. Vou pegar mais água aqui. Do lado. Vou pegar aqui mais 2 litros na vasilha que estava a nossa base, ó. Delímpios. 3 litros e meio, né? De água fria. Colocando e mexendo, gente. Pra encorpar. Foi. Olha isso. Aí, na hora que esfriar, vamos ver a grossura que vai ficar. Se pede mais água ou não. Vai ficar maravilhoso. Olha isso aqui. Vou tirar assim pra vocês verem. Não tá dando, que a espumando tá dando trégua. Olha isso. Já é a segunda receita com a nossa base, viu, gente? Pra ajudar muito, é muita gente. Olha isso. Depois eu vou tá tirando aqui a espuminha pra vocês verem. Pegar mais água aqui. Pegar mais 2 litros. Agora, gente, 5 litros e meio de água, né? Fria. Olha isso. Aí, nós vamos deixar ele esfriar, gente. Ele vai ser um sabão, não é de quantidade, não. Vai ser um sabão aqui de qualidade, gente. Agora, engrossou mesmo aqui, ó. Olha isso. Meu Deus, que maravilha. Agora, eu vou levantar aqui pra vocês verem. Espumindo, que é da trégua. Olha isso. Agora, peso, amigas e amigos. Deixa eu mostrar aqui. A grossura dele que veio mesmo. Dá um jeito aqui de tirar um pouco da espuma pra vocês verem. Olha, tá grosso. Gente, olha isso aqui. Peraí. Maravilhoso. Gente, o canal, nos próximos dias, eu tô escolhendo o lar de idosos, creches, que eu vou tá doando sabão também. Eu vou levar vocês comigo no dia que a gente for tá doando. Pros vôzinhos do lar dos idosos, a gente tá vendo certinho. Que é muita receita de sabão no canal e eu quero ajudar também. Eu vou doar também. No dia que a gente estiver entregando, vocês vão comigo. Vou tá mostrando, fazendo os vídeos lá. E vocês vão ver, gente, entregando. Bom, todo mês que a gente for tá fazendo a nossa doação, vocês vão comigo lá. Vou fazer os videozinhos e vou tá mostrando. Gente do céu, olha isso aqui. Ele já virou aqui ponto de gel. Vou colocar mais água. Mais dois litros aqui, gente. Só um minutinho que eu vou tá pegando. Só mais um pouquinho aqui. Vou colocar agora, amigos e amigas, mais dois litros de água. Tá aqui na nossa vasilha. Gente do céu. Então já tá um gel aqui. Vocês não tem noção. Virou o sabão com três ingredientes, gente. Limpando aqui, espumando até a décima e terceira geração. Vou falar pra vocês. Vai ser o sabão que vocês vão colocar só um tanquinho, um pouquinho lá na máquina. Vai lavar muita roupa mesmo. Olha isso aqui. Olha a grossura que isso aqui tá. Olha isso. Eu não vou levantar. Eu não vou dar uma afastada na espuma. E vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Olha isso, amigos e amigas. Nesse momento aqui, a grossura que ele tá. Gente, testando esse emulsificante, eu acho que é o primeiro canal. Vocês sabem, eu tô testando tudo que tão me pedindo aí. Pra tá dando acesso. Porque de repente na cidade de um tem tudo, na cidade do outro não tem nada. Eu tô aqui distribuindo sabão pra família inteira. Vânia, o que vocês viram aí? Tanta receita que eu fiz de sabão. E essa semana vai ser muitas. Só que agora a gente vai doar também. Como eu falei pra vocês. Vamos doar. Porque eu não vendo, gente, sabão. Passo o preço que é justo. Muitos me perguntam. Vânia, quando que eu posso vender? Eu passo o preço porque eu sei o preço de cada coisa. O preço justo pra vocês ganharem um dinheirinho na sua cidade. Mas eu não vendo, mas vou doar. Vou doar. A gente vai junto entregar esses sabões aqui. Olha esse aqui. Agora eu vou deixar esfriar, gente. Tá super concentrado mesmo. É pra ficar aquele sabão que um pouquinho que vocês colocarem, vai espumar. Ó. Vou pegar um copinho aqui, porque tá difícil de... Com a espuma. Deixa eu ver o que a amiga faz aqui. Fala, Vânia, mas essa espuma tampou tudo. Olha esse aqui, gente. Tá difícil. Ó. Olha como que ele tá. O caimento, gente. Olha esse aqui. Olha, não vai ser quantidade a bacia na boca, não, gente. Não vai ser quantidade, que é qualidade. Vai ser o concentrado com três ingredientes. Um pouquinho que vocês colocarem aí, vai lavar a roupa. Vocês não vão dar conta, ó. Agora eu vou deixar esfriar, gente. Olha isso aqui, a vasilha, como que tá. Tá aqui um pote de mel. Na hora que esfriar totalmente, eu volto com vocês. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. O nosso homo líquido aqui, gente. Super concentrado. Já tá com 24 horas. Olha isso aqui. Olha que maravilha, gente. Ficou maravilhoso esse sabão. Olha a grossura dele. Essa base, gente. E esse emulsificante que a gente colocou, não deixa o sabão separar, não. Olha isso aqui. Vocês sabem que esse sabão, em pó, ou qualquer em pó aí, né, ele é uma grande dúvida. Porque a maioria das vezes, muitos não acertam e eles separam. Olha isso aqui. Ele ficou maravilhoso, gente. Vocês não tem noção. Esse aqui vai ser uma guinada para os que estão fazendo para vender. Pode estar fazendo com esse também, porque pode estar comprando na promoção, né. Esse aqui eu paguei, gente, aqui. O quilo dele, seis reais na promoção. Mas se não for desse, pode ser de outro. E vai estar vindo nos próximos dias aí a base com o líquido aqui, gente. Vai ser uma guinada aí. Vocês vão estar fazendo a base e vai ter ela aí para fazer várias e várias receitas. Olha esse aqui. Já foi, né, o nosso detergente que já tá aí no canal. Agora, o nosso homo líquido aqui, super concentrado, gente. Porque vocês sabem, um pouquinho que colocar aqui, vai espumar aqui que até a décima terceira geração. Agora eu vou estar colocando as garrafas aqui. Outra coisa, gente. Esse emulsificante, ele é de soja, viu? Então, dá certinho aqui. E eu vou estar... O próximo vídeo, gente, vai ser um amaciante que eu vou estar ajudando muita gente aí que estão fazendo para vender e tá errando. Então, vou estar colocando mais uma pitadinha, um segredinho aí. Aí, na sequência, vai continuar a base aí. Mas vai estar ainda aqui o nosso homo líquido e depois o amaciante. E na sequência, vocês sabem, né? Quando dá muito pedido de socorro nas notificações, quando estão errando muito, eu entro lá para estar ajudando as pessoas. Tá bom? Agora eu vou estar engarrafando aqui. Vou engarrafar o primeiro aqui com vocês, porque são muitos, né? E o vídeo para não ficar muito longo, senão depois vocês arrancam minhas orelhas. Ivânia do céu! Mas vocês sabem, né? Que a pessoa aqui se perde com o tempo. Olha isso. Eu vou engarrafar aqui e vou mostrar tudo para vocês aqui. Eu estou em cima da bancada, gente. Vocês sabem que a bacinha aqui pesou. Olha isso aqui. Olha que maravilha já o tom. Vou engarrafar o resto aqui e já volto com vocês. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Eu terminei de engarrafar. Está dando aqui 14 litros, gente. Enchi essas aqui e aqui nessa vaselina de sorvete tem mais um litro. Que eu vou estar providenciando mais uma garrafinha para colocar. Olha aqui. Está deixando aqui para vocês verem, né? Qual que é o amacificante. E outra coisa, gente. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo. De repente vocês não têm. Esse amacificante não vai encontrar. Vânia, eu posso substituir por o quê? Colocar a minha base, a água, o sabão em pó. Vai estar colocando 3 colheres de sopa de bicarbonato. Para estar substituindo aqui. Agora eu vou colocar aqui com vocês. Eu vou estar deixando, gente, o link também da base. Para quem de repente vê o vídeo e não viu a base ainda, né? Olha isso aqui, gente. Olha que maravilha. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha o caimento. Vendo a cor. Compensam fazer aí. Quem já fez a base, está fazendo para vender. Olha que maravilha. Que ficou esse sabão. Vocês sabem, né, gente? Está dispensando aqui o teste da espuma. Olha isso aqui. Vocês sabem que aqui está de alta concentração aqui, né? Olha isso. Olha. Que maravilha que ficou. Então, compensa em fazer. E eu vou estar mostrando aí em todos os vídeos para vocês aqui do lado. Para os detergentes, gente, que já está aí no canal. Está aqui. Eu gosto de estar mostrando em todos os vídeos após aí para vocês estarem acompanhando. Vocês sabem que pela quantidade de base, né? Dois quilos de base e uma caixa de homo aqui. Vocês sabem que esse é o super concentrado. Então, vai estar indo com esse título aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Dá um joinha. Vânia, eu gostei desse sabão homo líquido aí. Vai fazer espuma até a décima terceira geração. Compartilha a receitinha nas redes sociais, gente. E siga o canal aí no Facebook e no Instagram, gente. Fiquem atentos que nos próximos dias eu vou estar falando do sorteio das panelinhas aí, tá bom? Eu vou estar aparecendo e falando como que vai ser tudo certinho. Fiquem atentas. E outra coisa, gente. Vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam. Vai estar ajudando o canal a crescer. Vocês que são inscritos, eu agradeço a carão de vocês, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. Tchau. Tchau. Tchau.